Fala galera todo mundo na paz do senhor aí galera eu vou estar mostrando para vocês aí neste vídeo de hoje como foi o treinamento do Zul de obediência e o treinamento dele de defesa pessoal né galera eu treinei o Zul de obediência e treinei defesa pessoal mas só que o treinamento de o treinamento dele de obediência já terminou né agora de defesa ele ainda está no processo ainda né galera está treinando ainda como aqui é verão é muito é muito como é que fala é muito eu fico muito ocupado no verão não dá para me levar ele né então eu vou voltar tá treinando ele novamente onde dá continuação no treinamento dele de defesa né de proteção então vou estar mostrando para vocês aí todo o procedimento que ele teve até onde eu parei né e vou estar começando agora daqui uns dois meses se Deus quiser vou estar levando ele de volta porque da onde eu moro até para treinar ele é 45 minutos então ele treina quarta e ele treina segunda e quarta são dois dias por semana então eu vou estar voltando de novo no inverno que é dá uma diminuída para mim né e fica melhor para mim tá levando ele lá então é isso aí galera vai acompanhando o vídeo aí dá uma olhada nesse vídeo aí ok vamos que vamos e aí o 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 Se inscreva. 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 No. Se inscreva. No. Se inscreva. Se inscreva. Good boy. 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 Good. 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 Good boy. Good boy. Hey. Good. Good boy. Good boy. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa noite. 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 Just check it out I know what to do I can't confuse it I can't confuse you He's like oh shit I gotta figure this out How do I bite you without my dad Wow I'm doing a human Working with a fidget Against my hands Built with a fist weg Yet Horse Americans O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.